Oi gente, vim aqui rapidinho dar uma dica de como você vai deixar suas linhas sempre hidratadas e o seu ateliê com um cheirinho super agradável. Vamos lá? Então, ó, pra essa dica vocês vão precisar desses materiais, tá? Um borrifador, pode ser até um borrifador de um frasco de um perfume ou de alguma coisa que você tenha em casa já, tá certo? Vocês vão precisar de álcool, aqui eu tô usando o álcool perfumado, mas não tem necessidade, pode ser o álcool normal mesmo. Água e amaciante de roupa, qualquer marca, tá? Olha só, pra fazer essa misturinha eu vou usar a tampa do próprio amaciante, tá? Você vai usar a mesma medida pra todos os produtos que eu falei aqui. Então eu vou botar uma medida de água, uma medida de álcool, e a mesma quantidade de amaciante. O amaciante é da marca que você preferir, tá? Então eu coloquei aqui, ó, os três ingredientes. Eu nunca faço muito, porque como é um produto que a gente usa pouco, então ele rende bastante, tá? Agora vocês vão misturar, e está pronto. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu uso isso aqui. Olha só, eu deixo aqui no spray, tá? Pra ele não sair o jato, e aí eu borrifo nas minhas linhas. Aproveito, borrifo aqui no meu coelhinho, e no meu porta-tesouras, que é tecido, e faço isso também nos meus tecidos, ó. Eles estão, alguns, né, estão empilhados aqui, porque eu estou organizando. E aí, fica um cheirinho super agradável no meu ateliê. As minhas linhas ficam sempre hidratadas, tá? As minhas linhas não ficam cobertas, porque aqui onde eu moro é muito frio, tá, gente? Então, tudo aqui mofa com muita facilidade. Mas se você mora num lugar quente, onde tenha muita poeira, então é bom sempre deixar elas guardadinhas no saquinho. Do mesmo jeito, são os meus tecidos. Eu sempre deixo eles dobradinho na prateleira, pra não correr o risco de mofar, tá? Mas com essa mistura aqui, é super tranquilo também, porque a função do álcool nela é exatamente auxiliar na secagem, tá? Então, quando você põe um álcool, pode até botar uma quantidade maior, o álcool, ele ajuda a secar mais rápido o produto, tá bom? Então, fica aí mais uma dica da Pri. Beijos e até a próxima!